Pela primeira vez na campanha, Kamala Harris fala sobre propostas econômicas, e essa prévia foi suficiente para assustar qualquer um que entenda de economia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. No dia 16 de agosto, Kamala Harris fez um discurso com foco nas propostas econômicas. Ficou claro que nem a terra do tio Sam está livre de ideias socialistas e terraplanismos econômicos, muito pelo contrário. Todas essas ideias nefastas, que hoje são cada vez mais propagadas em universidades, já foram tentadas em diferentes épocas e países, sempre resultando em problemas. Exemplos não faltam e as nossas vizinhas Argentina e Venezuela têm muita história para contar sobre isso. Ainda assim, em pleno século XXI, políticos insistem em achar que suas canetadas podem passar por cima de leis econômicas baseadas na natureza humana. Kamala Harris parece ter aprendido bastante com seu pai, Donald Harris, um professor especializado em teoria marxista. Aliás, Donald Harris chegou a morar no Brasil na década de 1990 e fez parte do quadro de professores da Universidade de Brasília. O ex-senador e ex-governador de esquerda, Cristóvão Buarque, também foi professor nessa universidade e contou que conversava muito com o pai da Kamala Harris sobre a Jamaica, no seu país natal, sobre concentração de renda e sobre racismo. É engraçado como a esquerda se diz contra essas coisas, mas, através de suas políticas inflacionárias, só aumenta a desigualdade social e com as políticas de cotas ou ações afirmativas, só aumenta a atenção racial na população. Cristóvão Buarque afirmou Não tenho dúvidas de que Kamala Harris é muito influenciada por uma visão que o pai e a mãe têm devido às suas origens. Cristóvão Buarque parece estar certo. As propostas econômicas da candidata são um puro suco do socialismo. Vamos às seis propostas que chamam a atenção. Número 1. Controle de preços de alimentos. Os Estados Unidos estão sofrendo com uma inflação que é alta para os seus padrões. Há cerca de um ano, o índice de inflação deles varia entre 3% e 3,5%. Sabemos que o jeito correto de combater a inflação é parar com a máquina de imprimir dinheiro e a gastança desenfreada do governo. Mas, infelizmente, como o governo gasta mais do que pode, ele recorre à impressão de dinheiro para garantir os seus gastos. Só que, em vez de resolver o problema, Kamala vai atacar o sintoma. Ela disse que vai banir o aumento de preços para cima do que ela pensa ser razoável. Essa medida não é nada nova. Na década de 1980, no Brasil, vivemos a hiperinflação. E os governos da época abusaram de medidas que colocavam tetos de preços. O resultado era sempre o mesmo. Os produtos sumiam das gôndolas. É claro, se os preços estão altos, é porque tem um motivo. Nenhum produtor vai continuar vendendo produtos para ter prejuízo. Só na cabeça dos lunáticos socialistas que a suposta ganância dos empresários seria responsável pela inflação. Os políticos deveriam olhar para o próprio umbigo e ver como a sua própria ganância de ser eleito a qualquer custo, gastando desenfreadamente com o populismo, é o que realmente gera a inflação. Número 2, custos de moradia. Harris quer dar assistência de 25 mil dólares para quem for comprar casa pela primeira vez. Também vai dar isenção de imposto para quem for construir casas populares. Novamente, vemos políticos ignorando as leis econômicas. Se o preço das casas está alto, é porque a demanda está alta enquanto a oferta está baixa. Dar dinheiro para as pessoas comprarem casas só vai aumentar a demanda, ou seja, vai fazer mais pressão para os preços subirem. Em relação à isenção de imposto para a construção de casas populares, em princípio vemos um acerto. De fato, impostos inibem o aumento da oferta. De qualquer forma, vale ressaltar que o governo deveria dar isenção para qualquer tipo de construção. Quando o governo fica querendo controlar a economia, reduzindo o imposto aqui e aumentando o imposto ali, ele cria mais distorções do que ajuda. Número 3, preços de aluguéis. A candidata quer passar leis que parem o dito investimento predatório de investidores que compram apartamentos em quantidade e, segundo ela, se unem a outros investidores para aumentar o preço do aluguel. Novamente, vemos a base marxista derretendo os neurônios de seus adeptos. Ora, não existe investimento predatório ou coisa do tipo. Se os imóveis estão caros, é por conta da lei da oferta e da demanda. Quando um proprietário aumenta o preço dos aluguéis, é porque existe demanda que aceita pagar. A ideia de preço justo ou abusivo sempre vai ser um julgamento subjetivo de um político autoritário que quer arrumar motivo para meter a mão no mercado. Quer saber como reduzir o custo dos aluguéis? Basta tirar o governo da frente do mercado e deixá-lo operar. Se os aluguéis estão altos, isso é um incentivo para que sejam construídos mais imóveis, impulsionando os preços para baixo novamente. Número 4, redução de impostos para os pobres e aumento para os ricos. Kamala quer conceder até 6 mil dólares de isenção de imposto para famílias com bebês recém-nascidos. Também quer dar crédito de até 1.250 dólares em isenção de impostos para trabalhadores de baixa renda. Ao mesmo tempo, a candidata quer aumentar os impostos de ricos e de corporações. Bom, em primeiro lugar, é bonito ver a confissão de que impostos atrapalham muito a vida dos pobres. Ainda assim, é preciso contar para a candidata que a síndrome de Robin Hood de tirar dos ricos e dar para os pobres não funciona tão bem quanto ela acredita. A economia é como uma teia altamente integrada. Mexer de um lado impacta o outro lado. Quando os ricos e as corporações são taxados, eles são obrigados a reduzir a sua produção. Isso impulsiona os preços para cima e os salários para baixo. No fim das contas, quem mais sofre com isso é o pobre. Não adianta taxar um lado e achar que o outro não vai sentir. É preciso reduzir a carga tributária de toda a população, consumidores, produtores, pobres ou ricos. Número 5. Saúde. As medidas que mais chamam a atenção em relação à saúde são subsídios para reduzir preços de remédios, quebrar medidas supostamente anticompetitivas de empresas farmacêuticas, perdoar dívidas de planos de saúde e dar subsídios para planos de saúde. Vamos passar rapidamente por cada um desses pontos. Subsídios para reduzir preços de remédios ou para planos de saúde parecem ajudar no primeiro momento. Mas veja bem, os subsídios têm que sair de algum lugar, ou seja, toda a população vai pagar pela saúde dos mais doentes. No entanto, como vimos, os impostos sempre afetam mais o pobre, mesmo que sejam cobrados dos ricos. Então, muitos pobres saudáveis vão acabar pagando pelos tratamentos de ricos doentes. A melhor forma de melhorar a saúde é permitir o crescimento econômico, que naturalmente tende a baixar o preço de produtos e serviços, como remédios e serviços médicos. A medida de perdoar dívidas agrada muito o eleitor, mas gera consequências nefastas para a sociedade. O perdão de dívidas incentiva a população a nunca pagar as suas dívidas. Afinal, quem vai ser o trouxa de pagar dívidas se a qualquer momento o governo pode pagar pra você? Isso também leva as pessoas a tomarem mais empréstimos ou utilizarem mais crédito, já que elas vão acreditar que não precisarão pagar depois por isso. Dessa forma, a inadimplência continuará sempre alta. Por fim, a perseguição a medidas supostamente anticompetitivas, assim como falamos no caso dos aluguéis, é uma medida totalmente arbitrária de quem não entende que o mercado se ajusta naturalmente. Número 6. Aumento do salário mínimo. Apesar de não ter dito o valor, a candidata já afirmou que vai aumentar o salário mínimo. Provavelmente, esse é o terraplanismo econômico mais difundido e aceito pelo mundo. Qualquer controle de preços distorce a economia, tanto o teto quanto o piso de preços, como é o caso do salário mínimo. Essa política faz com que o empregador contrate menos gente do que gostaria, aumentando o desemprego e impedindo a ascensão social. Quem mais sofre com isso são os jovens sem experiência e os trabalhadores de baixa renda, pois enfrentam uma grande barreira que os impede de entrar no mercado de trabalho. Quanto maior o salário mínimo, maior a barreira para que os que mais precisam possam trabalhar. Apesar de todas as medidas antieconômicas tão comuns da esquerda, a candidata fez críticas pertinentes ao seu oponente, Donald Trump. O bilionário, por incrível que pareça, assim como o Lula, critica a independência do Banco Central. Pois é, ele quer poder manipular as taxas de juros e facilitar a gastança estatal. Além disso, ele quer fazer medidas protecionistas, aumentando os impostos sobre importação, o que prejudicaria os consumidores americanos e a indústria que usa maquinário importado. É preciso reconhecer que, nesses pontos, a candidata democrata acertou. De qualquer forma, apesar de Trump estar longe de ser um libertário, ele não é tão catastrófico quanto parece ser Kamala Harris com sua política marxista. O jogo da candidata está aberto, as cartas estão postas na mesa. Se a população votar na democrata e a economia americana continuar a ir por água abaixo, depois não poderá reclamar das desastrosas políticas que serão adotadas. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Lona Shons, revisado por Historiador Libertari, narrado por mim em quintessência. Este é um canal colaborativo, um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e de clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho